E arrasta ele aqui pra frente, eu quero todo mundo aqui pra frente Vem aqui, você que é areneiro de verdade, já toma o seu lugar aqui na frente Bora fazer uma festa bonita pro Senhor Vamos dar início ao nosso arena Mas antes, vamos convidar a presença do Espírito Santo Eu quero convidar vocês a fecharem seus olhos Amém Senhor, nós convidamos a tua presença neste lugar Nós te pedimos, seja conosco Nós entendemos que nunca é só mais uma arena Nunca é só mais um culto Mas é uma oportunidade de ser marcado Por isso eu te peço que o Senhor venha nos marcar nessa noite Venha fazer a tua vontade Em nome de Jesus Vamos dar início à arena, Jovem Seja onde for, vou ser testemunho do Deus vivo Seja pra quem for, vou falar do teu amor Me chamou Me chamou Me diz-me aqui Eu estou ao seu dispor As pães! Ei! 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 Estou pronto Estou pronto Estou pronto Disposta a te ser Ei! Coloca nos teus lados uma palavra Que desafio pra essa geração Me dá intrepidez e ousadia Mais uma vez, vamos! Coloca nos meus lados uma palavra Que desafio pra essa geração E dá intrepidez e ousadia Que desafio pra essa geração Estou sem a vida Só os novos vão Só quem ouviu e dito o Senhor Só os novos vão Só quem ouviu e dito o Senhor Só quem ouviu e dito o Senhor Só quem ouviu e dito o Senhor Só os novos vão Só quem ouviu e dito o Senhor Coloca nos meus lados uma palavra Que desafio pra essa geração Vamos, quero ouvir a voz de vocês Me dá intrepidez e ousadia Mais uma vez, coloca Coloca nos meus lados uma palavra De desafio pra essa geração Me dá intrepidez e ousadia Libera a prudência e libertação Só os novos vão Só quem ama o rei Só quem ouviu e dito o Senhor Só os novos vão Só quem ama o rei Oh, 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 oh Só os novos vão Só quem ouviu e dito o Senhor Só os novos vão Só quem ama o rei Dito o amor Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Yeah Aplauda o Senhor, Ana Jovem Podem me chamar de Vamos, vamos com alegria Nós somos teu povo Fomos escolhidos pra brilhar a tua luz Para a história em nossos corações A chama da tua paixão O seu corpo Cadê vocês? Um, dois, três Nada poderá parar Hoje em ti nós somos um Tua cruz vamos levar Puro de bom Cristo Rei Te conhecerá Te conhecerá Vamos espalhar Nossa Nós somos teu povo Vamos escolhidos pra brilhar a tua luz Contar a história em nossos corações As a chama da tua paixão Vamos, vamos Vamos, vamos Nada poderá parar Nada poderá parar Hoje em ti nós somos um Tua cruz vamos levar Te amar por onde for Cristo Rei O mundo te conhecerá Vamos espalhar A salvar A salvar As palmas As palmas As palmas, as palmas Eu quero ouvir todo mundo comigo, amém? Nós somos teu povo Nós somos teu povo Eis-nos aqui Somos Alecadores Pode ser melhor, amém? Nós somos Nós somos teu povo Eis-nos aqui Somos Alecadores Com mais intensidade As palmas Nós somos teu povo Eis-nos aqui Somos Alecadores Somos um Nós somos Um Na época Em ti Nada poderá parar Hoje em ti nós somos Somos um Somos um Vamos levar Por onde for Cristo Chegou Te conhecerá Vamos Vamos Desvarar Tua Salvação Aplauda O Senhor É o que? É o que? E no areia, jovem Eu vou te Pisa, pisa, pisa Pisa, 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 pisa Bota fogo, bota fogo, bota fogo no diabo Capeta tá doido Oi, oi, a Saracet vai ganhar Vem, vem, vem Capeta tá doido A Saracet vai ganhar o mundo todo Explodiu Explodiu O Arena BH é o mais top Explodiu Explodiu O Arena BH é o mais top do Brasil O Arena BH é o melhor lugar Se não sabe Vamos sarar essa terra Sarar nossa terra o quê? O Arena BH é o melhor lugar da terra Pergunta pra galera Vamos sarar essa era Eu sou o Zara nossa terra Podem me chamar de maluco Podem me chamar de pirado Podem me chamar de desequilibrado Mas eu sou é apaixonado Eu vou mandar o funk pra ninguém ficar parado Carrego no meu peito meu Jesus apaixonado Carrego no meu peito meu Jesus apaixonado Eu sou da Saraca Eu sou da Saracet, a terra maior do meu Estado Não vai ser abençoado Quem fica parado não vai ser abençoado Quem fica parado não vai ser abençoado Quem fica parado não vai ser abençoado Uau! мо orau! Me ama! Nenhum uns. No meu coração tem fúria minha flecha é certeira E já existe um venta-luia porque nunca sou anxiona e instinto não Porque não é um processo Que essa bala antes de um som O U é revisão O U é revisão O U é revisão Aleluia, aleluia Dique-me guerra aí É mais ou menos assim, ó Uuuuh, esverdeou Uuuuh, esverdeou Somos a reiki, guerra e que pique Bota terror Uuuuh, esverdeou Uuuuh, esverdeou Somos a reiki, guerra e que pique Bota terror É cruz É cruz Aleluia, aleluia Tem equipe resistência aí Cadê eles? Tem resistência aí, gente? Glória a Deus Ah, esses aqui não preciso nem falar, né? Esses são fominha Tem equipe Eu sou obstinada Gola, senão Hex eu sou E eu sou Gola, você disse Ou MANUELA Hein, pastor Oi, conheça Sou amesinois e meus ames Só Jesus nos interessa No Arena nós vamos dar o que eu quero De novo, de novo Somos obstinados Só Jesus nos interessa No Arena nós vamos dar o que eu quero Obstinados Obstinados S.O. Tu, tu, tá Tu, tu, tá Tu, tu, tá Dizem por aí que sem diados é o que há Time apaixonado Sara Sede BH Eu vivo a missão, eu nunca vou parar Então tudo vai tremer quando nós se levantar Um, dois, três, honra Uh, ei Lá, 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 vem para o Arena, vem para o lá Lá, 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 que geral vai se amarrar Lá, 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 incendiados Incendiados, incendiados Uou, mas peraí, 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 voltando do Revisão, tem uma união que formou aí, e eu quero saber se, ó, união sinistra, união formou, incendiada e conformada é o terror, união sinistra, união formou, incendiada e conformada é o terror. Uou, aleluia, 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 gente, ei, eu gosto demais dessa equipe, cara, sabe por quê? Eles são tudo Mafia Azul, tem certeza. Tem equipe trovão aí! Então é assim, ó, senti a pressão! Sou louca, apaixonado, sou da equipe Trovão. Sente a pressão, sou louca, apaixonado, sou da equipe Trovão. Sente a pressão, sou louca, apaixonado, sou da equipe Trovão. E o que é que nós somos? Eu sou a voz de Deus e meu nome é Trovão. O que eu vou fazer? Essa era essa nação. Chegou de falar, agora é assim. As bandas do inferno eu vou fazer. Com o poder de Deus e avante o Trovão. Eu vou ler uma palavra para a geração e o que é? Capão! Capão! Vamos pra cima, Diego e Mari. Somos lutadores, vamos pra cima, equipe dos pastores. O revisão, vamos lotar. Onde a evolução chegar, a vida vai surgir. Onde a evolução chegar, a vida vai surgir. É guerra, é guerra, eu sou louca, vamos usar a nossa terra. É guerra, é guerra, eu sou louca, vamos usar a nossa terra. Pode ficar bolado. E o diabo é vacilou. Jesus é bom. Ei, ei, Jesus é bom. O tempo agora é de viver. O tempo agora é de dançar Tem fôlego de vida e liberdade em Deus No mundo eu era triste, mas o mundo já ficou Então saio da frente da alegria, eu vou dançar Ninguém me segura, deixa o que eu sou em Deus As palmas! Tem arena jovem aí? Tem arena jovem aí? Então põe as palmas, ó! Vamos! O tempo agora é de viver O tempo agora é de dançar Tem fôlego de vida e liberdade em Deus No mundo eu era triste, mas o mundo já ficou Então sai da frente da alegria, eu vou dançar Ninguém me segura, é livre pra cantar Então sai da frente da alegria, eu vou dançar Ninguém me segura, é livre pra cantar O que sou em Deus Tem arena jovem aqui? Eu quero saber! Tem arena jovem aqui? Vocês estão me escutando? Glória a Deus! Agora eu quero fazer uma competição Agora eu quero ver se é as mulheres Ou se é os homens Que tá fervendo aqui hoje, amém? Amém! Primeiro as mulheres, amém assim, ó! Leva essa alegria para o mundo todo 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 Eu vou dar mais uma chance Leva essa alegria para o mundo todo Leva essa alegria para o mundo triste Leva essa alegria para o mundo todo Leva essa alegria para o mundo todo Então sai da frente da alegria, eu vou dançar Veja o que ele fez por mim 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 Glória a Deus! Aplausos ao Senhor mais uma vez Glória a Deus! Agora com seus olhos fechados No mesmo lugar onde você está Coloque as suas mãos sobre o seu coração agora E comece a se conectar com o Espírito Santo de Deus Que já está neste lugar Esperando ouvir a sua voz Vamos, vamos, sem dispersão Líderes, me ajudem a acabar com essa dispersão Vamos, se conecte com o Senhor agora Não converse com o seu irmão agora, não Vamos, agora é totalmente para o Senhor A canção não mudou Guardei as redes Permaneci de pé A canção não mudou Guardei o meu coração pra te encontrar E ainda O teu nome mexe com minha estrutura Estou queimando de amor De amor Estou queimando de amor E ainda E ainda Vamos declarar isso O teu nome Me deixe com minha estrutura Estou queimando de amor 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 A chama dos teus olhos Queimando de amor E a cada dia que se vai Estou te amando mais Estou te amando mais A canção não mudou Guardei azeite Permaneci de pé A canção não mudou Guardei o meu coração pra te encontrar E ainda E ainda O teu nome mexe Vamos, Arena Jovem, declara isso Estou te amando de amor Estou queimado de amor E ainda E ainda O teu nome mexe com minha Estou queimado de amor Estou queimado de amor Estou queimado de amor A chama A chama dos teus olhos me queimou E a cada dia que se vai Estou te amando mais E daqui a humilhar Estarei a Estarei a Marisona do pote E daqui a Um milhão de amor Vamos declarizando as suas mãos Estarei a Marisona do pote Marisona do pote E daqui a Um milhão de amor Estou queimado de amor Estarei a Marisona do pote Te amando mais Te amando mais Te amando Te amando Te amando Te amando E daqui a Um milhão de amor Estarei a Estarei a Marisona do pote E daqui a Um milhão de amor Ainda estarei Ainda estarei E daqui a Um milhão de amor Vamos cantos Vamos cantos Vamos cantos Vamos cantos Para o Senhor Estarei a Marisona do pote E daqui a Um milhão de amor Ainda estarei Glória a Deus Aplauda o Senhor Glória a Deus Glória a Deus Ainda nesse ambiente Quero te convidar a Você pegar a mão do seu irmão Onde você estiver Pega na mão do seu irmão Agora Vamos todos Declarar Vamos, vamos, vamos Pegue a mão do seu irmão Vamos 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 Se desconecte deste ambiente Oh Oh Ele abriu mão de sua glória Sobrou no madeiro Sobrou no madeiro por mim Me conectou Salvo Salvo Ele me deu um destino Amor Uma cabe um pouco E tirou o medo Novas sandálias E disse Se vai E eu Me despedi dos meus pais 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 Novos pais Novos pais Novos pais Pra onde eu irei? Eu não tenho pra onde voltar Só tenho você, Deus Palavra de vida eterna Pra onde eu irei? Só tenho você, Deus Palavra de vida eterna Pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar Só tenho você, Deus Palavra de vida eterna Pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar Só tenho você, Deus Palavra de vida eterna Palavra de vida eterna Para onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar Palavra de vida eterna Amém. 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 Vamos igreja, né claríssimo? A terra chama, a terra chama, chamar. E mais uma vez queremos ver o céu descer. Que seja hoje, que seja agora Vem derramar o Teu Espírito Que seja hoje, que seja agora Vem derramar o Teu Espírito Que seja hoje Vem derramar Que seja hoje Eu gostaria que Ele pedisse uma oração comigo Para nós cuidar desse momento Coloca a mão no seu coração E olha, agora não como se você estivesse orando pra mim Ou pra pessoa que está do seu lado Esquece que está do seu lado E fala, Deus Hoje eu renovo A minha aliança De santidade De busca e consagração Ao Senhor Eu declaro Que a minha vida Vai ser um canal Do amor do Senhor O que o Senhor fez por mim Não vai parar em mim No nome de Jesus Se você crê nessa palavra Se você crê nesse ambiente Da sua melhor salva de valor Então eu acredito A terra a chama A terra a chama A terra a chama Agora, não se despece, se conecte, amém? Deus abençoe. Conteúdos exclusivos, criados para você, apaixonado pela Arena. Corre lá, segue a gente, hein? Se tem uma coisa que eu aprendi nessa vida, é que é cada um por si. O mundo é um lugar cruel, onde as pessoas só se aproximam quando precisam de alguma coisa. E quando conseguem, elas caem fora. Todas as vezes que eu tentei ajudar alguém, me dei mal. E no fim, ninguém veio ao meu encontro quando eu precisei. Se eu não cuidar de mim, ninguém vai. Pelo menos, era isso que eu pensava. Eu só me comporto desse jeito, porque tenho medo de me machucar. Será que algum dia eu vou conseguir fazer algo bom por outra pessoa? Será que existe alguém que se importe comigo também? Oi, você está precisando de ajuda? Eu tenho cara de quem está precisando de ajuda? Parece que sim. É, todos nós precisamos de ajuda. Inclusive, eu acredito que isso pode te ajudar. Aftê? Pra você que procura alguém que se importe de verdade, acontecendo agora no lugar secreto? Eu me importo com você. Eu te vi na sua solidão. Você não está mais só. Eu te recebo. Eu não falharei com você. Tenho um plano pra você. Você será sal e luz. Existe alguém que se importa. Ele deu sua própria vida por amor a mim e por amor a todos. Foi o próprio sal que sarou nossas feridas e a própria luz que abriu um caminho em meio às trevas. E ele não me chama para viver uma vida reclusa e egoísta, mas sim para seguir os seus passos. Experimentei o sal e a luz. E agora, o que vem a seguir? Boa noite, Jorida Jovem! Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Aleluia! Cadê a coordenação e evolução? Está aí ou não, gente? Cadê a inconformados? Obestinados? Resistência? Fúria? Incendiados? Renascer? Quem mais, gente? Combate? Trovão? Flecha? Extremos? Avalanche? Mais alguém? Mais alguém? Guerra? Mais alguém, gente? Hã? A Falcons? Atitude! Quem está apaixonado com Jesus aí, faz uma festa em nome de Jesus. Aleluia! Aleluia! Querido, eu estava ali agora num momento de louvor e Deus me trouxe à memória. Há nove anos atrás, eu tomei uma decisão. Há nove anos atrás, eu experimentei a fé, eu experimentei essa luz, eu experimentei a riqueza do Evangelho e Jesus, Ele estava trazendo a minha memória que há dez anos atrás, eu não sabia, eu não tinha o entendimento do que Deus era capaz de fazer na minha vida e através da minha vida. Então, eu quero que você olhe para a pessoa que está do seu lado e fale assim, meu irmão, chacoalhe a ele e fale assim, meu irmão, você não sabe o que Jesus vai fazer através de você. E a minha pergunta, você está preparado? Você está preparado para viver a melhor temporada de Deus da tua vida? Você está preparado para ver a sua família se converter através de você? Quantos estão preparados para mim? Aleluia! Abra para mim em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 26. 1 Coríntios capítulo 1. Coríntios? Não, viu gente, Coríntios. Tem nenhum corentiano aí não, tem? Tem algum cruzeirense aí? Os outros eu não posso falar não. Tem atleticano aí? E cadê o time de Jesus? Aleluia! Aleluia! 1 Coríntios capítulo 1, versículo 26. Rapidamente. Irmãos, pense no que vocês eram quando foram chamados. Olha para a pessoa do seu lado, dá uma cutucada nela e fala assim, meu irmão, eu quero te lembrar, como você chegou aqui. Poucos eram sábios segundo os padrões humanos, poucos eram poderosos, poucos eram nobres de nascimento. Pode pular. Mas Deus escolheu o que para o mundo é? Vão gente. Mais uma vez. Para envergonhar os sábios. Deus escolheu o que o mundo acha que era fraqueza, para envergonhar o que era forte. Quando eu entrei, quando eu pisei aqui, eu notei que existia uma atmosfera, existe um ambiente. Em nome de Jesus Senhor, eu não vou chorar. E Deus trouxe a minha memória aqui, há 10 anos atrás. Eu estava preso. Há 10 anos atrás, querido, eu nunca imaginei que Deus poderia fazer o que Ele tem feito na minha vida. E talvez você chegou aqui, querido. Ei, eu era alguém que as pessoas atravessavam a rua. Eu era alguém que era indigno, impuro, pecador, miserável. Tem uma frase que fala que eu era um mosquito que pousou no cocô do cavalo do bandido. E as pessoas, querido, elas tinham medo de mim. Nem parece, né? Quem olha para mim é pastora Marina. Nem vê. Mas tem aqui hoje alguns familiares meus que sabem. Que eu vivi uma vida, querido, desgraçada. Eu vivi uma vida, querido, na miséria. Mas hoje Deus me trouxe aqui para te falar. Não importa a condição que você está. Talvez nem você mesmo acredite em você. Mas Deus te levantou, porque através de você, uma multidão de pessoas desesperadas vão surgir. E hoje eu quero falar para vocês uma história que se identifica. Lembre quando você chegou aqui? Quem você era? Ex-traficante? Ex-alcoólogo? Todo mundo aqui era ex-alguma coisa. Mas talvez hoje você está aqui. E você ainda não conseguiu entender a dimensão do que o Evangelho vai fazer através de você. E hoje eu quero falar de uma mulher. Essa mulher, ela já teve cinco relacionamentos, Senhor. Vou ter que dizer. Muitas das vezes, querido, nós tentamos satisfazer o nosso desejo carnal, procurando namorado, namorada. Quantas pessoas, Filipe, que entram na igreja com o coração partido, ao invés de buscar o reino de Deus, ao invés de buscar a justiça, ao invés de buscar o Senhor. Acabam se entregando, porque acham que, nossa, lá fora eu tinha um relacionamento abusivo. Mas lá na igreja, aquele varão, ele é de Deus. Deixa eu te falar. Esse mesmo homem de Deus, é o mesmo que estava lá fora. Só que agora com princípios, mas não é perfeito. Muitas das vezes a gente fala, eu escolho é Jesus. Jesus é a minha prioridade. Mas o primeiro bombadinho, cabelinho, desculpa gente, não tem ninguém aqui não. Cabelinho, parecendo manga chupada, você cai. Mas eu escolho é Jesus, eu vou viver para Jesus. A primeira menininha, o primeiro rabo de saia que aparece na sua frente, você cai. Deixa eu te falar para você. Não importa o seu passado. Não importa. Ah, eu fui o traficante. Eu matei, eu roubei, eu fiz de tudo. Mas agora, você é uma nova criatura. E Jesus vai te usar. E Jesus te levantou. E Ele vai te usar. João capítulo 4, versículo 1, fala que Jesus estava indo para onde? Samaria. E havia uma mulher que tinha uma necessidade. Ela foi buscar água num poço. Todo mundo já conhece essa história. Mas o mais engraçado é que aquela mulher chega ali, Jesus chega para ela, pede ela um pouco de água. E ela fala, você mesmo sendo judeu, você me pede, porque os judeus, os samaritanos tinham meio que uma rinchinha. E Jesus fala para ela, se você soubesse, quem é que está falando com você, você me pediria, e eu lhe daria a água, que se você beber, você nunca mais terá sede. Ei, 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 eu não sei se você está entendendo. Nós não estamos falando de droga, de homem, de mulher, de algo passageiro. Nós estamos falando do Evangelho, da Palavra de Deus, que te encontrou, que te salvou, que te trouxe até aqui. Ei, isso aqui não é mais um culto, isso aqui não é mais uma pregação. Pregação, aqui tem um rio que jorra, que muda a vida, que transforma famílias, famílias. E Deus te trouxe aqui, na condição que você está, sabe para quê? Para te dizer, o mundo te condena, mas eu te perdoo. O mundo te despreza, mas eu te aceito. O mundo te descarta, mas eu te estendo a mão. Aquela mulher chegou até Jesus, qual era a condição que ela estava? Aquela mulher tinha passado por cinco relacionamentos. E a primeira coisa que eu quero falar para você é que, não perca tempo de anunciar aquilo que Deus fez na tua vida. Tem muitas pessoas aqui que falam assim, não, eu não sei pregar numa célula, eu não sei ir lá na frente e cantar, eu não sei fazer isso. Deixa eu te falar, a tua vida é uma pregação. O seu posicionamento, a sua conduta na sua casa, é aquilo que a sua família precisa para se dobrar aos pés de Jesus. E aquela mulher chegou até Jesus, e Jesus poderia muito bem falar assim, ixi, olha lá ó, essa aí está cheia de pecado. Essa aí fez isso, fez aquilo, fez aquilo. É isso que o inimigo faz, mas Jesus não olhou para o que ela tinha feito. E a primeira coisa que quando Jesus fala para ela, ela fala assim, é, mas que água é essa? E ela fala, eu sei que quando o Messias vier, quando o Messias vier, ele vai mudar tudo isso aqui. E ele fala, eu sou. E aquela mulher, naquele momento, ela tem um encontro com Jesus e a vida dela é mudada. Agora deixa eu te fazer uma pergunta, Thalita. Quem te obrigou a pregar o Evangelho? Alguém, alguém, líder? Alguém te obrigou a pregar alguma coisa? A falar alguma coisa? Sim ou não? O encontro que ela teve com Jesus, foi o combustível que a alimentou a falar do que ele tinha feito na vida dela. Aquela mulher foi no revisão de vidas. Aquela mulher teve um encontro com Jesus. E algo dentro dela mexeu, porque ela falou assim, olha, eu já me relacionei com tudo, quanto é tipo de homem, mas ninguém me falou o que esse homem falou. Sabe porquê? Ele teve coragem de falar a verdade, sem machucar. E ela saiu correndo e começou a anunciar para todo mundo, eu encontrei o Messias, eu encontrei o Messias, o Messias está aqui. Lembre-se como vocês eram quando Deus os encontrou, você teve um encontro com Deus, Jesus transformou a tua vida. E Deus te levantou, querido, porque uma multidão vai vir através de você. Eu quero ouvir um amém e eu quero ouvir uma salva de palmas para o Senhor Jesus. E Deus trouxe a minha memória, a minha história. Eu não tenho muita coisa para falar, mas eu sei que da onde eu saí? Eu saí do presídio, um ex-presidiário, eu fui procurar emprego, não achava, porque ninguém queria abrir a porta para um ex-presidiário. Eu entrei numa padaria, hoje em dia eu nem sei mais se tem ajudante de padeiro, trabalhei de padeiro. E um dia, eu trabalhei e honrei ao Senhor, me tornei um líder na casa de Deus. Hoje eu sou líder de uma equipe maravilhosa, hoje eu sou pai de três filhas lindas, de uma esposa maravilhosa, ungida, preciosa. Mas, hoje Deus me fez passar um filme na minha cabeça. Quem era eu sem Jesus? Você lembra quando você chegou aqui, querido? Cheguei aqui arrastado, cheio de carrapicho, todo sujo, com medo do que as pessoas iam pensar de mim. Mas essa igreja me amou, mas essa igreja me acolheu, a Sara, nossa terra, abriu as portas para mim, e assim foi com você. Para muitos parece loucura, tudo que nós fazemos, um povo gritando aqui, pulando, meu Deus, que loucura é essa? Então, coração incendiado por Jesus. Ei, agora eu quero te dar uma notícia, Jesus está voltando. E o que Jesus implantou em você, não pode parar em você. Deixa eu perguntar, quem aqui está orando pela sua família, crendo que a sua família vai vir para o altar de Deus? Por que você desistiu? Por que você parou de orar? Não se desfaleça, continua firme, porque um dia a sua família vai vir para o altar, mas você não pode parar, você não pode retroceder, você não pode dar um passo atrás, quer ouvir um amém? E aquela mulher, ela não perdeu tempo, ela saiu anunciando o Evangelho, porque Jesus não olhou para ela, não importou o que ela vivia. Existem muitas pessoas, que vão ser impactadas, através da sua palavra. Tem muitas pessoas, que vão se converter só através de você. A quem enviarei? Eis-me aqui Senhor. Tem uma música que fala, Mesmo sendo assim, pobre pecador, Deus me ama, não é isso? Mesmo sendo falho, mesmo sem merecer, Ele não deixa de me amar. Sem o teu amor, sem o teu perdão, o que seria de mim? Deus me amou tanto, que entregou seu filho, para morrer em meu lugar. Aleluia, aplauda o Senhor Jesus. Ei! Deus não poupou, nem o próprio filho dEle. Mas antes, o entregou por você. E aquela mulher saiu dali, impactada, pela palavra de Deus, e saiu correndo, E anunciou para todo mundo, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vocês aqui na frente. Ei! Eu tive um encontro com Deus, Jesus mudou minha vida, Jesus mudou minha vida, Jesus mudou minha história, vocês não estão acreditando, eu era isso, eu era aquilo, e Jesus me mudou. E aí, essas pessoas foram lá, e saiu anunciando. Essa mulher saiu anunciando, e uma multidão, começou a falar, Esse é o Messias. Dá uma salva de palmas para esse. Pode voltar. E quando, e quando Jesus chega até aquele lugar, As pessoas falavam, Agora, você não precisa mais nos falar, Porque os nossos olhos, O viram. Talvez você tenha muitos anos, que você está orando, Pela sua família, E a sua família não vem para o altar. Talvez os amigos de escola, já te deixaram, Você não tem nenhum amigo, você se sente sozinho. Talvez, querido, você chegou aqui, Até mesmo, Desacreditado. Você não consegue acreditar, nem você mesmo, Porque as coisas estão difíceis. Mas eu quero te dizer, Esse altar, tem cura para você. Jesus, Ele se importa com a sua dor, Ele se importa com as suas frustrações, Ele se importa tanto, Que Ele morreu por você. E você, talvez, está numa condição difícil. Mas eu quero te dizer, Nessa noite, vai, Jesus vai te levantar. Jesus vai estender as mãos para você, Mais uma vez. Porque não importa quantas vezes você caiu, Ele está sempre de braços abertos. E hoje é noite de você ser renovado. Hoje é noite de Jesus, De você voltar para a casa dele de novo. Hoje é noite de Jesus, Te acordar de novo, Em nome de Jesus. Amém? E o terceiro ponto, É... Mas Luiz, Você não sabe como que é na minha casa. Você não sabe o quanto é difícil para mim. Eu tenho vergonha de falar em público. Eu tenho medo de abrir uma célula, Eu tenho medo de anunciar, O que Jesus fez na minha vida, Com medo do que as pessoas vão pensar de mim, Quando eu saí do presídio, Eu falava assim, O que vai ser de mim, Quando eu chegar perto dos meus amigos? Porque eu já tinha tentado mudar, Muitas vezes. Eu lembro que, Quando eu estava preso, Eu fiquei numa cela sozinho, E eu comecei todo dia, A cantar louvores. Os louvores eram só de liberdade. Para Deus me libertar, Libertar, Curar, Sarar minha família. E o mais engraçado, É que muitas das vezes, A gente só procura Jesus, Quando tudo vai mal. A gente só procura Jesus, Quando a gente não tem mais saída. E o mais legal, É que Ele nos aceita assim mesmo, Ele é tão misericordioso, Quantos livramentos você já teve? Quantas vezes as pessoas, Já falaram com você do evangelho, E você desprezou, Irmão, Se tem uma coisa que eu não gostava, Era de crente. Falava, Esse povo é todo ladrão, Esse povo, Nossa, Eu não aguento, Eu não aguentava ver crente. Como se diz, Eu paguei língua. Mas quando eu descobri, O que Jesus fez por mim, Quando eu encontrei com Jesus, Não foi o que me falaram, Foi o que eu vivi, Foi a experiência que eu vivi, Deixa eu te falar, Chega de viver das experiências dos outros, Chega de ficar contando a história dos outros, Está na hora de você escrever a sua história. Hoje, Depois de milhares de anos, A história dessa mulher, Está sendo contada. O que as pessoas vão lembrar de você? Como você quer ser chamado? Não, Aquele lá era o crente raimundo, Um pé na igreja, Um pé no mundo. Não, Aquele lá não era crente não. Não, Aquele cara ali, Mas tem muitas pessoas aqui, Que se morrer hoje, Você não vai morrer não irmão, Em nome de Jesus. Tem muita coisa aqui para você ainda. Mas eu tenho certeza, Que as pessoas vão olhar e vão falar, Esse cara, Essa mulher, Fez a diferença. E sabe porquê, Que nós pregamos o evangelho? Não é por nós. Não é pelo que eu fiz. Foi o que fizeram por mim. Não é sobre você. Não é sobre você saber ou não saber. É sobre o que Jesus fez por você. Abre para mim, Em, Romanos capítulo 8, Romanos capítulo 8, Versículo 20, Versículo 20, Em diante. Romanos, Pode pular, Pode pular. Pode pular. Isso. Não, Versículo 26, Para ver. Pode pular. Versículo 28. Isso, Isso, Isso. Quero que você leia junto comigo. Sabemos que, Dos que foram, Sabemos que Deus age em todas as mãos, As coisas, Para o bem daqueles que o amam, Dos que foram chamados, De acordo com o seu propósito. Pode pular. Pois aqueles que, Antemão, Conheceu. Olha para a pessoa do seu lado, Cutuca ela e fala, Deus, Já sabe, O que você faz, Em oculto. Também os, Predestinou para serem, Conformes a imagem do seu, Nós somos parecidos com Jesus, Afim de que ele seja, O primogênito entre muitos, Irmãos, E aos que predestinou também, E os que chamou também, Não, não, Você não está entendendo não, E aos que chamou também, Aos que chamou também, Quanto você não abriu sua boca, Enquanto, E aos que chamou também, Raíces, Essa na nossa terra, Também os glorificou, Pode pular, Que diremos, Pois diante dessas coisas, Essa na nossa terra, Arena 1, Se Deus é por nós, Quem será contra nós, Pode pular, Pode pular, Aquele que não poupou, Nem o seu, Mas o entregou, Por todos nós, Como também, Não nos dará, É, Com ele de graça, Todas as coisas, Vamos continuar, Que agora você vai aplaudir, De verdade, Quem fará alguma acusação, Contra os escolhidos de Deus, É Deus quem os justificou, Pode pular, Quem os condenará, Foi Cristo Jesus, Que morreu, E mais, Que ressuscitou, E está à direita de Deus, E também intercede por nós, Pode pular, Quem nos separará do amor de Cristo, Será a tribulação, Angústia, A perseguição, A fome, Ou a nudez, Ou o perigo, Ou a espada, Como está escrito, Por amor de ti, Entregamos, Enfrentamos a morte, Todos os dias, Somos considerados, Como ovelhas, Destinadas ao matadouro, Mas em todas, Essas coisas, Somos mais que vencedores, Por meio daquele, Que nos amou, Pode prosseguir, Pois estou convencido, De uma coisa, Nem a morte, Nem os anjos, Nem os demônios, Nem o presente, Nem o futuro, Nem qualquer poderes, Pode pular, Nem a altura, Nem a profundidade, Nem a, Qualquer outra coisa, Da criação, Será capaz, De nos separar, Do amor de Cristo, De Deus, Que está em Cristo, Jesus, Nosso Senhor, Dá uma salva de palmas, Para o Senhor Jesus, Aquela mulher, Falou assim, Eu estava caída, Eu estava, Acabada, Mas agora, Eu encontrei com Jesus, Jesus mudou a minha vida, E a partir de hoje, Eu vou pregar o Evangelho, A partir de hoje, Eu vou salvar a minha casa, A partir de hoje, Foi assim comigo e com você, Depois que passou, Revisão de vidas, Você foi impactado, E você falou, Agora sim, Eu vou pregar o Evangelho, Eu vou transformar a vida, De outras pessoas, Eu vou orar mais, Eu vou buscar mais, Eu vou fazer o que eu nunca fiz, Porque fizeram por mim, Porque fizeram por mim, Eu fui amado, Quando você chegou aqui, As pessoas acreditaram em você, Quando você estava dormindo, Seu líder estava orando por você, Esse líder, Tão maravilhoso que você tem, Muitas das vezes, É um pouco chato, Tem hora que meu líder, Fala umas coisas, Que eu não entendo, Me dá uns cajados, O que eu não entendo é, Ele sabe o que é melhor, Para você, Ele foi quem Deus levantou, Para te consagrar, Ele foi quem Deus levantou, Para te estabelecer, Nessa terra, E eu quero te dizer, A partir de hoje, Talvez você não acreditava em você, Mas Deus está abrindo os seus olhos, Porque uma geração, Vai vir através do seu posicionamento, Novas pessoas, Novas celas, Novos líderes, Pessoa, Deixa eu te falar, Você não sabe, Mas você talvez, Está pagando revisão, Para um bispo, Daçar a nossa terra, Talvez você levou, Para o revisão de vidas, Um pastor, Daçar a nossa terra, E Deus te levantou, Como aquela mulher samaritana, Cheio de pecado, Não sabia nem que era, Sem identidade, Mas Ele te deu, Mas Ele te deu um propósito, Mas Ele te deu uma visão, Mas Ele te estabeleceu, Nós acabamos de cantar, Uma canção que fala, Ele abriu mão, De a sua glória, Sangrou no madeiro, Por mim, E aí fala, Ele me deu um anel, Pôs um anel em meu dedo, Me tirou o medo, Novas sandálias, E disse, Vai, Esse mesmo amor, Que te salvou, Quer impactar outras pessoas, Esse mesmo amor, Que te levantou, Quer fazer com que você, Ganhe novas pessoas, Querido, Eu quero conhecer nessa noite, Só se você tiver coragem, Eu costumo ser meio doido mesmo, Mas, Só se você tiver coragem, Talvez nesses últimos dias, Nesses últimos tempos, Tenha acontecido muitas coisas, Na sua vida, Que tem desestabilizado, Muitas coisas na sua vida, Que tem tirado o seu chão, Talvez você perdeu alguém, Importante demais para você, E você, Está destabilizado, Talvez a sua célula, Não está muito bem, Talvez você, Perdeu, Alguma coisa, E você parou de sonhar, Você parou de acreditar, Talvez para você, Hoje já é normal, Chegar aqui sozinho, Talvez, Tem muitas pessoas aqui, Que não estão dando conta, Nem de orar mais, Mas eu quero te dizer, Desse altar, Existe um rio, E se você vier até ele, Se você tem sede, Se você tem fome, Coma, E beba, Mas eu quero conhecer, Só quem é corajoso, De verdade, Só você, Que está nessa condição, Cara, Você não sabe, Como é que estava a minha vida, Eu estava acabado, Eu não estou conseguindo, Mais nem orar, Eu quero que você, Saia do seu lugar, E vem para saltar agora, Só se você tiver coragem, Talvez nesses dias, Você caiu, Talvez nesses dias, Você, Pecou, Mas nessa noite, Você quer, Assim como aquela mulher, Falar, Senhor, Está aqui os meus erros, Está aqui meu coração, Senhor, Eu errei, Eu falhei, Mas nessa noite, Eu preciso anunciar, O que o Senhor, Tem feito na minha vida, Eu preciso, Senhor, Mudar a realidade, Que eu estou vivendo hoje, Saia do seu lugar, Querido, Nós vamos, Nós vamos agora, Rasgar o nosso coração, Diante de Deus, Nós vamos, Abrir o nosso coração, Agora querido, Jesus está aqui, Nesse lugar, Existe uma atmosfera, Espiritual, Agora, E se você, Se conectar, Deus vai renovar você, Aquele que está com o joelho, Cansado, Aquele que está sobrecarregado, Aquele que está, Quase desistindo, A luz de Cristo, Vai te incendiar, Mais uma vez, Eu queria que agora, Você, Orasse agora, Abrindo o teu coração, Para Deus, Falando com Ele, Senhor, Eis-me aqui, Mais uma vez, Nesses nove anos, De caminhada, Eu já perdi a conta, Muitas vezes, Os pastores, Que pregavam na igreja, Olhavam para mim, E falavam, Esse menino, Só pode estar em pecado, Não tem condição, Porque todas as vezes, Que faz um momento, De arrependimento, Todas as vezes, Que faz um momento, Na igreja, Ele vai lá, Dobre o joelho, Chora, E eu gritava, De soluçar, Graças a Deus, Eu parei com isso um pouco, Mas, Deus, Ele está procurando, Corações desejosos, Corações quebrantados, Corações abertos, Não importa o que você viveu, Não importa o que aconteceu, O importante é que você está aqui hoje, E Deus está te dando uma nova oportunidade, Deus está abrindo os seus olhos agora, Eu queria que se pudessem os líderes, Se pulassem do bispo, Se pudessem vir aqui na frente, Nós vamos orar agora, Por vocês querido, E quando você se colocar de pé, Uma atmosfera vai te alcançar, Fecha os seus olhos, Se você quiser chorar, Chore, Junto ao poço, Estava eu, Se você quiser gritar, Grite, Querido, Viu a sede que havia em mim, Se você sentir vontade de gritar, Grite, Fala, Jesus, Eis-me aqui, Sem me ouvir, Conhecer, Jesus, Mais uma vez, Assim como aquela mulher, Eu me prosto, Eu reconheço, Senhor, Que eu sou falho, Dá-me de beber, Você conhece essa canção, Querido, Não quero mais parar, Deixa o céu te ouvir, Em outras fontes, Existe uma atmosfera agora, Não precisarei aqui voltar, Pra minha sede saciar, Uma vez que eu já ouvi, Teu falar, Tu és, Por quem a minha alma esperou, A fonte da vida, Que me encontrou, Ore, Ore, Querido, Querido, É o dom de Deus, Eu não tinha força mais pra orar, Mas eu estou aqui mais uma vez, Eu o tecido do Senhor, É o tecido do Senhor, Eu o tecido do Senhor, Por quem a minha alma esperou, A ponte da vida que me encontrou És o dom de Deus, o Messias O meu salvador Dá-me de beber, pois tenho sede Não quero mais buscar em outras fontes Vai ficando de pé no seu lugar, você que pode Vai ficando de pé no seu lugar Pra minha sede saciar Eu queria que a igreja se colocasse de pé Levante as suas mãos próprias Vamos declarar isso bem forte Por quem a minha alma esperou A ponte da vida que me encontrou És o dom de Deus, o Messias O meu salvador Tu és Por quem a minha alma esperou Com as suas mãos erguidas A ponte da vida que me encontrou És o dom de Deus, o Messias O meu salvador Com as suas mãos erguidas Com as suas mãos lá no céu Eu queria que você repetisse o coração comigo agora Você falasse Senhor Jesus Assim como aquela mulher Eu cheguei aqui E eu reconheço As minhas falhas A minha pequenez Eu não sou nada Sem a tua presença Jesus Mas nessa noite Eu quero Te dizer Usa a minha vida Pra ganhar Os meus amigos Os meus familiares Eu quero Fazer a diferença Através de mim Através de mim Uma multidão Uma multidão Vai se dobrar Aos seus pés Porque hoje Eu decido Me pode sonar Diz a verdade da sua vida Aplauda Ele A minha vida O esperou A morte da vida Glória a Deus Glória a Deus Eu queria te pedir Pra continuar aqui na frente Não retorne Não retorne Em nome de Jesus Fala pra o forte do Luiz Amém? Com quem que a palavra falou aí? Dão amém Forte no nome de Jesus Amém Que nos leva a pensar Quem nós éramos Antes de Jesus De onde Jesus te tirou? De onde Jesus me tirou? Eu tenho pra mim Que esse é um dos momentos Mais importantes do culto Eu queria pedir a atenção de todos Que ninguém conversasse agora Porque nós no arena Nós temos o costume De vir pro arena De cultuar De pular De chorar De se entregar A gente tem o costume A gente tem o costume Através da sua fidelidade Através da sua fidelidade Ele pode te Tornar completo Na presença de Deus Deus A minha vida é tua Mas não mexe no meu bolso Então quer dizer que Deus Ele também não precisa Te prosperar financeiramente Eu queria dar um versículo Haja e alimenta Em minha casa Ponha-me à prova É o próprio Deus Te pedindo Pra colocar ele à prova Diz o Senhor dos exércitos E vejam Se não vou abrir As comportas dos céus E derramar Sobre vocês Tantas bênçãos Que nem terão Onde Guardá-las Esse texto é muito claro De que Deus Ele é poderoso Pra poder abrir As janelas dos céus Só que precisa De um posicionamento Nosso aqui na terra Talvez Você não vive Plenitude Você não vive Um milagre Na vida financeira Porque você tem Dificuldade de colocar Deus à prova Ou seja Dificuldade de ser fiel Nos seus dízimos E nas suas ofertas E no culto do Arena Especialmente Do Arena Eu queria trazer Um testemunho Pra vocês Eu já trouxe Esse testemunho No culto de terça Um testemunho Pessoal meu Que eu vivi No ano passado Em janeiro Do ano passado Quem me conhece Sabe que eu comecei A vida Estava com a vida Desgraçada Totalmente Sem emprego Cheio de dívidas Aluguel Pra poder pagar Morando sozinho E aconteceu Que eu fiz Uma entrevista De emprego Fiz Sem opção Só que aí Surgiu Uma outra oportunidade De emprego Onde eu fui fazer Entrevista No dia seguinte Chegando lá Eu já conversei Com o cara Falei ó Já fiz uma entrevista Ontem Mas eu tô aqui Pra poder ouvir O que o senhor Tem pra falar E ele foi muito sincero Comigo Ele me mostrou Todo o faturamento Da empresa Ele falou assim ó Eu não tenho dinheiro Ele falou comigo Eu não tenho dinheiro O que eu tenho É isso aqui Sabe quanto que ele tinha No caixa Da empresa Dois mil reais Eu não pagava Nem o aluguel Do galpão Que era dois mil e cem Na época Ele falou Eu posso te pagar Tanto Por semana Tanto por semana E era mexeria E aí No final Ele falou assim Agora Saindo um pouco Do assunto Da empresa Eu também queria Eu gostaria De abrir uma célula Aqui Eu nunca tive contato Assim com ele E aí Quando ele falou Da célula Eu não pensei duas vezes Eu falei Aqui que eu vou ficar E eu fiquei Nem pensei Que eu ia passar A rua financeira E passaram-se Os meses O faturamento Não aumentava Tava uma tristeza Da empresa E a gente tava Sobrevivendo Literalmente Até que nas celebrações De julho Em São Paulo Eu tava indo pra São Paulo E eu chamei ele No escritório E falei com ele assim Com o meu patrão Por que você não faz Um investimento Na sua empresa? E ele achou Que ia dar pra ele Uma estratégia Uma estratégia Pra poder crescer Na empresa Eu falei assim Faz uma oferta Pra sua empresa Pela sua empresa E ele pensou E ele falou assim Você sabe que eu não posso Fazer uma oferta Você tem Você vê aqui O nosso faturamento Vê quanto que entra Quanto que sai Mas eu vou fazer Uma oferta De 500 reais Eu falei assim Não, eu não quero Eu não quero Que você faça A oferta desse jeito Você tem até tal dia Pra poder Pedir direcionamento De Deus E você vai fazer a oferta E nós vamos levar Pra São Paulo Quando chegou no dia Ele falou Ele ofertou Mil reais chorando Ele ofertou Mil reais chorando Ele falou assim Você sabe que eu não posso Ofertar E nós fomos Resumindo Resumindo No início do ano Quando eu entrei Ele tinha uma dívida De 50 mil reais Com o antigo sócio dele Que abandonou ele Hoje No fim do ano passado Na verdade Ele fechou o ano Ele fechou o ano Quitou a dívida Com o sócio dele De 50 mil reais Não sabe como A gente não sabe De onde vem Tanto cliente A demanda aumentou A gente não dá conta De atender todo mundo A gente está tendo Que precisar De mudar de galpão Porque Para um maior Porque O nosso não atende As necessidades E mais Aquela oferta Que ele fez O maior sonho dele Que ele queria Era uma máquina De 100 mil reais Para a empresa Ele conseguiu comprar Uma máquina Que é 100 vezes O valor da oferta Que ele fez E o nosso problema é Ser fiel A ponto de não ter Um dinheiro Para poder comprar Um lanche No final do culto Um hambúrguer Pagar um hambúrguer Para o seu visitante Gente Por isso Nesse momento Essa falácia Vai ser quebrada Agora Porque nós vamos Fazer uma oferta Eu tenho um sonho Para hoje Que toda igreja Fizesse uma oferta Toda igreja Nem que seja Um real Dez centavos Sabe Não é valor É mentalidade É entender O poder Da oferta Na sua vida Eu gostaria Que vocês Retornassem Aos seus lugares Nesse momento Preparassem Sua oferta No nome de Jesus E trouxessem Ao altar Do Senhor Amém Pode trazer Suas ofertas No nome de Jesus Enquanto nós Cantamos Uma canção Junto ao poço Estava eu Quando o homem judeu Viu a sede Que havia em mim Se me ouvir Conheceu E me ofereceu Uma água Que joa Sem fim Dá-me de beber Pois tenho sede Não quero mais buscar Em outras fontes Não precisarei aqui voltar Pra minha sede saciar Uma vez que eu já ouvi Teu falar Tu és Por quem a minha alma Esperou A fonte da vida Que me encontrou És o nome de Deus O Messias O meu Salvador Tu és Por quem a minha alma Esperou A fonte da vida A fonte da vida Que me encontrou És o nome de Deus O Messias O meu Salvador Tu és Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Gostaria de convidar a igreja A ficar de pé Nesse momento Estender as suas mãos Em direção a essas ofertas No nome de Jesus Senhor Deus Nós abençoamos Senhor Cada oferta Cada semente Senhor Plantada no teu altar Senhor Nós cremos Senhor Que teu povo Que a tua igreja Colherá em trinta Sessenta Em cem vezes mais No nome do Senhor Jesus Cristo Amém Dê uma salva de palmas Ao nosso Senhor Aleluia Agora eu queria Que toda a igreja Colocasse as mãos No coração Fechasse os olhos E repetisse uma oração Comigo Dissesse Senhor Deus e Poderoso Pai Mais forte Senhor Deus e Poderoso Pai Eu te entrego A minha vida E me arrependo Dos meus pecados Eu confesso O Senhor Como o único Senhor E Salvador Da minha vida Blinda A minha vida Com teu poderoso Sangue Amém Amém Glória a Deus Agora eu quero conhecer Você que está Nos visitando Hoje Você que fez Essa oração Pela primeira vez Ou você que está Retornando Aos caminhos Do Senhor Eu queria te convidar A vir aqui na frente Agora Rapidinho A pessoa que te trouxe Vai te trazer Aqui Não precisa ter vergonha Glória a Deus Pode chegar mais perto Gente Que eu tomei banho Tá Uma festa Né gente Glória a Deus Tem mais gente aqui Bom Nesse momento Eu queria dizer Pra vocês Aí atrás Que essa oração Que vocês fizeram É a oração Mais importante Da vida De vocês Né Queria dizer Que Hoje Você encontra Uma igreja Que te acolhe Que te ensina O lugar O lugar Pra pertencer Amém E eu queria Entregar pra vocês Alguns presentes Nesse momento Né O primeiro presente Que eu queria Te entregar Essa pessoa Que te trouxe Essa pessoa Que ficou no seu pé Essa pessoa Que ora por você Essa pessoa Que se importa Com você Ele é o primeiro presente E essa pessoa Vai te pagar o lanche No final do culto Não é Não é verdade Amém O segundo presente Que eu queria Te entregar Nesse momento É que essa pessoa Vai te levar Num lugar Chamado Revisão De vidas O presente Mais importante De todos De todos Que você recebe Hoje É a salvação Sem dúvida Se Jesus Voltar hoje Pra você Você já vai Pro céu No nome Do Senhor Jesus Cristo E você vai Conhecer O seu Criador Que você Vai ter Contato Com ele Sabe aonde? No revisão De vidas Que essa pessoa Vai te levar Amém? E o último presente Que eu quero Te entregar Vira pra trás Conheça Sua nova família Família Sara É a nossa terra Glória a Deus Glória a Deus Estenda sua mão Como quem recebe No nome de Jesus Deus Nós te agradecemos Por esse culto Nós te agradecemos Pela tua palavra ministrada Pelos louvores cantados Senhor Deus nós te agradecemos Por cada vida Que no nome Do Senhor Jesus Cristo A tua boa mão Esteja sobre as nossas vidas As nossas famílias E os nossos bens No nome Do Senhor Jesus Amém Amém